Seguindo com o governador Ricardo Coutinho, como fica a sua situação aqui na Câmara, considerando que o senhor faz parte da base de gestão de Luciano Cartacho? Minha posição já está bem delineada, acho que ninguém nunca teve dúvida sobre minhas posições, porque eu previ isso muito antes. Eu hoje fico calado no meu canto, até porque a idade me dê esse direito de ficar observando o que eu prevenia a muitos, o que ia acontecer. Eu tenho um filho na administração, eu não sou um traidor, eu vou ver até onde as coisas vão, mas também eu tenho um sentimento de sobrevivência. Eu espero que as pessoas vejam e avaliem a coerência e sejam recíprocos e sejam gratos na mesma maneira que eu estou sendo e como eu estou me postando aqui na Câmara. Isso quer dizer o que, vereador? O senhor fica com quem na hora da decisão? Não, eu disse que tem um filho secretário do município, ou alívio de secretário. Isso quer dizer que o senhor fica com o cartacho? Não, eu estou dizendo que como é que eu poderia, a não ser que haja uma incoerência muito grande que me faça também chegar e ir para a mesa, porque o prefeito, lógico, deverá me chamar. Até pela vivência, pelo tempo que eu tenho, eu sou... E aí não quer dizer velhismo, eu sou um dos mais antigos aqui, precisa ser ouvido. Se eu for ouvido, logicamente, eu não tenho como dizer que não vou ficar. Agora, eu tenho que sobreviver, ou eu tenho que sobreviver. E se eu estiver deixando na vida pública, alguém meu, que é o meu filho, ficará para me substituir, ou tentar, porque eu acho e tenho prevenido muito os meus colegas, que nós vamos sofrer muito. Eu, se ficar, quem vier terá uma vantagem enorme. Os que estão com o mandato, para se reeleger, vão sofrer muito incêndo. Até o próximo ano.